E aí galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Seguinte, não consegui mostrar passo a passo... Mostrar passo a passo do ideia, tá? O ideia do motor, do cabeçote lá, já ficou pronto, meu, ficou top o serviço, tá? É, correria tá muito grande, final de ano, muito agendamento, muita coisa. Então o carro tá pronto, eu vou mostrar ele pronto praticamente pra vocês ali, a gente fez bastante coisa nele, né? A gente trocou o cabeçote, esse carro aqui, pra quem não sabe, clica no card aí, Vê o vídeo anterior, depois você volta pra esse. Ele foi feito três vezes o cabeçote, tá? Por entupimento, ele deu pau agora porque o bloco do motor tava muito sujo, limparam, mas conforme o tempo, ele apodreceu, entupiu junto o cabeçote e não circulou água, tá? Então trabalho pra mim limpar. Quando eu achei que ele tava bom, ele tava já mostrando novamente a sujeira, então meu, agora ficou zero. Ainda vou falar pro cliente rodar seis meses, a gente liga pra ela, Ela volta aqui pra eu fazer uma outra limpeza, pra ter vida longa. Então o cabeçote que tava, tava morto, esse cabeçote é standard, zero, 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 top, top, top. E ficou bacana. Ah, galera, já antes que eu me esqueça, tá? Uma coisa importante que eu vou falar aqui, ó, acho que mais ou menos em janeiro, Esse número aqui do WhatsApp será desativado, tá? Porque tem muito cara sem noção aí, falando besteira, achando que eu tenho que atender na hora. Não tenho, não sou obrigado a atender na hora. Eu tô aqui pra ajudar, auxiliar. Pensa comigo. Eu tenho que trabalhar, eu dou curso, faço curso, tenho diversas outras coisas e respondo no WhatsApp. Eu ajudo todo mundo que manda mensagem pra mim, que não é só agendamento pra oficina. Meu, gente do Brasil inteiro, a gente dá assistência. Então a gente fica, meu, é corrido, cara. Tem vezes que eu fico dois, três dias sem responder, porque, meu, acumula muito. Vocês tem noção? Fica mais ou menos uns 30, 40 que eu já percebi por dia. Então você imagine os 30 a gente conversando ao mesmo tempo. E as conversas vai deixando, aí vai caindo pra baixo. Então, assim, vamos ter um pouquinho de bom senso, paciência, né? Porque a gente responde todo mundo, mas tem que ter calma nessa hora, tá? Tem um cara aí, que não quero nem pronunciar. O cara falou que eu sou estrelinha, que eu sou mala. Porque ele mandou, eu já queria que respondesse na hora. Cara, eu não sou obrigado a responder ninguém, cara. Eu fiz mais isso mesmo pra ajudar, né? A galera, auxiliar, que eu gosto de auxiliar a galera. E trazer os clientes pra oficina. Mas isso aí vai ser trocado, porque não vai ter chance. Não vai dar. Isso daí, ó, eu vou mudar totalmente aí em janeiro aí. Eu tô bolando uma forma ainda que vai ser mais acessível. Infelizmente, quem eu ajudo não vai ter mais como falar assim. Vai complicar um pouco a situação. Mas eu vou pensar no modo bacana aí. Bora pro vídeo aí, galera. Jogou o cabeçote do Ideia pra mim, novinho, tá? Tá usado, mas é... Primeira retífica, ó. Top de linha, perfeito. Beleza? Ó. É o do 1.8 mesmo. Vou montar no danado lá, tá bom? O zero. Sorte novinho da medida certa agora. Acabei de funcionar a ideia, tá? Ó. O carro tá sem por... Esse carro já funcionou, hein, meu? Eu tive que até colocar combustível nele, galera. Tive que até pôr combustível. Ó. Ficou belezinha, tá? O enfecimento. Esse vapor aqui é normal, que vocês estão vendo, tá? Tô bastante tempo funcionando. Ó. Desde da hora que eu mexi, que eu coloquei o aditivo, que eu limpei, não caiu mais. Tá bacana. Anda pra caramba, não falha. A pessoa tinha zerado, ó. Top de linha. Não tem vazamento de óleo, não tem nada, galera. Eu vou colocar o tampão aqui e madeira pra entregar, tá bom? Então, é isso aí. Ficou bacana. Resultado show de bola. Válvula termostática, bomba d'água, sensor de temperatura novo. Meu, bastante coisa. Ó. Esse cano aqui, ó. O cano da bomba, a mangueira. Mangueira S, o cano. Vixi, coisa pra caramba que eu fui trocado, viu? Pesa do corpo. Ficou 100%. Vamos dar uma volta aí. Vou mostrar pra vocês aí, galera. Bom, galera. Seguinte. O ideia pronto. Tá uma delícia pra andar o carro. Tá belezinha. Fui lá abastecer ele lá. Olha lá, galera. Acho que eu já mostrei o KM6, não. 1,8,5, tá? E tá... Deixa eu baixar o som. Tá de boa pra andar. Tá tranquilo. Temperatura tá sempre estável, tá? No meio, não passa. Já peguei uns pés de morro com ele. Funcionou demais esse carro, tá? Tá tudo certinho, galera. Ficou legal. Trocamos o cabeçote do carro. Não é o mesmo. Um cabeçote standard ainda. Perfeito. Tudo feitinho, meu. O barulho do motor do carro ficou bacana. É... Ficou legal, tá? O cabeçote dele tava morto. Tava baixo. E junta. Válvula termostática. Bomba d'água. Sensor de temperatura. Cano. A mangueira traseira. Galera, troquei tudo. Pra não ter problema. E limpei o arrefecimento dele. Quando você acha que ele tava limpo. Ele jogava os produtos bons. Ele começava a sair mais e mais e mais sujeira. Até eu vi que ele ficou ok, né? Mesmo assim, já vou aconselhar a cliente. Daqui seis meses, ela volta. E a gente faz uma nova limpeza top. E pra não ter problema de sair nada do bloco. De não soltar nada do bloco. Entendeu? Então, é isso aí. O ideia ficou beleza. Ficou tudo certinho. Ficou bacana. A gente vai entregar o carro, né? E já era. Que a cliente também tá precisando, né? Do carro, galera. E... Ficar 100%. Tem que ficar esperto, galera. Com a questão de... Onde você leva, tá? Porque, de repente, uma junta cabeçote. Não é aquela coisa de bicho de sete cabeças, né? Mas tem que saber fazer tudo certinho. Montar, bem montadinho, né? Pra não ter dor de cabeça. Que nem esse aqui foi aberto três vezes, meu. Né? A gente fez agora o máximo possível pra ficar top. Tudo que é de líquido de arrefecimento, eu troquei, né? Essas partes. Só não trocamos o radiador. Porque eu não vi necessidade de vazamento, nada. A água tá circulando, normalzinha. É isso aí, beleza? Bom, vamos lá, galera. Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito. Se inscreve no canal. Valeu!